E tipo de turismo acabou agora, o Expo Super Show acabou a Classic Fizik. Vamos falar como foi aqui pra vocês, o Ramon foi o grande campeão. A gente vê aqui num confronto intermediário, cara, o Felipe Marins, o Gorilla. O Gorilla veio muito bem no começo do show, foi embaçando um pouquinho na minha opinião aí, foi perdendo algumas, começou no primeiro call out, foi perdendo algumas posições. O Marins chegou bem, ele tem aí no limite grande de peso pra ganhar, ele tem acho que 5 ou 6 quilos ainda até o limite, então ele faltou um pouco de volume, mas ele trouxe um bom condicionamento, aproveitou muito bem, posou muito bem, se apresentou bem pra mim, foi um dos destaques positivos aí, fiquei muito feliz com a apresentação do Felipe Marins. E aqui tá o Diego Galindo, que ficou numa posição intermediária aí, frame pequeno, cara um pouco mais baixo, muito legal na internet, mas no palco não se traduz tanto assim em resultado. O PH e o Junior Javorsk brigaram pelo terceiro e quarto lugar, o Javorsk ficou em terceiro, o PH acabou ficando em quarto, o PH veio bem, frame grande, cara alto, né? Veio bem cheio, não veio super seco, e ao longo das prévias pra mim ele foi embaçando um pouquinho, o Javorsk chegou já um pouco mais seco, não era tão volumoso assim, não tava posando também em algumas poses ele podia posar um pouco melhor, só que ele trouxe muito condicionamento, muita confiança, se apresentou bem, aproveitou a oportunidade, chegou bem seco, e cavou aí um terceiro lugar, cara, muito proveitoso pra ele aí, de muita honra, parabéns. Mas antes de falar dos resultados do show aí, de avançar um pouco mais, vamos ver o que aconteceu antes do show começar, teve um guest posing muito esperado, de quem? Olha só essa entrada, olha só o que vai acontecer, olha só isso, ó, entrou de cambalhota, cara. Quem que é esse cara? Olha só isso aí, cara, que loucura, que coisa surreal que aconteceu, o Urso Kalecinski veio fazer um guest posing, e ele veio com roupa de urso, cara, ele dançou, brincou, zoou pra caramba ali, olha só isso, mostrou ali a expansão de dorsal de urso, o bicho é um cara zoeira pra caramba, é um cara que faz show, olha isso aí, cara, que coisa bizarra, fez uns passinhos de dança depois também, foi uma loucura lá, levou o público à loucura, cara, coisa muito louca o que ele fez, nunca vi isso num palco de bodybuilding na minha vida, cara, um guest posing totalmente diferente, ó, quase uma capoeira ali, quase, né? Aí depois na hora de tirar a roupa ali, ele foi ajudado por duas belas assistências de palco, tirou a roupa, e a partir dali ele fez um guest posing mais convencional, mostrando o físico dele, posou de costas, ele já não tá, tá num off já meio profundo, né, cara? Mais de frente, ele ainda tá bem marcado, tem uma estrutura boa, tem o braço que é um pouco pequeno, mas fora isso aí, cara, posa muito bem, se apresenta muito bem, deu um show à parte, cara, fez ali um guest posing fantástico, coreografado, fez essa festa e deu esse show pros brasileiros aí logo antes, e depois dele teve um outro cara que veio aí também fazer um guest posing, que foi justamente o Cedric McMillan, que veio vestido de onça, olha só que loucura, cara, chegou ali fazendo umas poses meio devagar, meio suave, aí ele posou, foi legal, foi pra galera depois, deu um show também aí, cara, foi muito bem pensada essa parte aí de entretenimento, com o Urso Kadecinski e Cedric McMillan posando aqui ao vivo para o público brasileiro, e óbvio, né, óbvio que a grande disputa da noite seria entre Zancanelli e Ramon, aí os dois melhores classic physics do Brasil, os dois aí muito amigos, cara, muito companheiros, o Ramon com o físico que flui muito bem, né, cara, não veio tão seco quanto veio no Olímpia, o Zancanelli entrou bem seco, bem condicionado, o Ramon, ele tem a favor dele as linhas, né, cara, ele tem um frame, um desenho muito bonito, e o Ramon teve uma vantagem também, que foi a seguinte, ele entrava bem antes nas poses, ele pediu uma pose, o Ramon já entrava, a gente vê aqui um confronto final das prévias entre o Ramon e o Zancanelli, nesse, no primeiro confronto que teve com seis caras, o Ramon estava esquecendo de contrair as pernas, nesse confronto aqui, ele já foi avisado lá pela equipe dele, e ele já se esforçou mais e conseguiu contrair mais, então a gente vê aqui que ele tinha, eles estavam numa, a luz foi colocada numa posição, que estava focando muito forte no rosto, e a canela dos caras ficava escondida, cara, ficava muito escuro, então podiam ter baixado um pouco mais a luz, ou os caras teriam ido um pouco mais para trás, teriam tido essa orientação, mas a gente vê que o Ramon, ele tinha mais volume de coxa, estava muito bem cortado, estava seco, apesar de não ter sido chegado super seco, não quer dizer que ele chegou mal, ele chegou bem também, foi perdendo muito líquido nas primeiras comparações, aqui ele já tinha secado com a toalha, inclusive, refez a pintura e tal, e a partir daqui ele estabilizou bastante o físico dele, conseguiu se manter muito bem, e ele estava bem, olha só, a gente vê aqui os cortes, vê uma veia aqui correndo na região do doutor, do sartório, o Zancanelli estava com coxas, que eram um pouco menores, mas estavam muito secas, com aspecto muito sólido, muito cortada, um aspecto muito mais firme, a linha de cintura aqui do Ramon muito boa, né cara, o desenho muito bonito, o do Zancanelli também não fica tão atrás assim, mas o do Ramon ainda tem um pouco de vantagem nessa linha, então o Ramon aqui com um frame bonito, linha bonita, acabava tendo um pouco de vantagem, mesmo não estando super seco, na pose peitoral de lado, a gente percebe, que o Ramon tinha a coxa um pouco maior, então esse volume aqui, do fim do posterior, até o topo do quadríceps, era maior do que o do Zancanelli, mas o Zancanelli, apesar de ter um volume menor, ele tinha mais cortes, a separação entre quadríceps e femoral, maior, mais cortes no quadríceps, um aspecto mais sólido, só que um pouco menos de volume, aí ele trouxe um pouco, até debatível isso aqui, o braço aqui com volume muito parecido, cortes muito parecidos aqui, o Ramon com o ombro um pouco mais arredondado, peitoral também aqui, muito próximo um do outro, mas eu vejo que o Ramon tinha alguma vantagem aqui em volume, o Zancanelli alguma vantagem aqui em condicionamento, pose, complicada de julgar aí, muito próxima, agora a pose duplo bíceps de costas, olha só, a gente vê aqui o líquido saindo das costas do Ramon, né, ó, o Ramon puxa, para começar, o Ramon puxa e faz a remada, porque ele sabe que a parte baixa das costas dele agora, estão começando a virar um ponto forte, então ele começa a usar e abusar disso muito, porque sinaliza para a arbitragem, ó, olha o meu ponto forte, o Zancanelli, que não tem essa parte baixa, como um ponto tão forte assim, ele já joga o braço lá em cima, para puxar, e já armar a pose, ó, como ele briga para armar a pose rapidão, ó, o Ramon já segura, para, começando de baixo, o Zancanelli tinha mais corte no femoral, mais separado, o femoral mais separado do quadríceps, glúteo fibrado, o Ramon não estava tendo tantos cortes aqui, nesse caso, foi porque ele não estava contraindo tão bem, mas depois que a gente viu ele contraindo bem em outras imagens, mesmo ele contraindo mais forte, não estava tão cortado quanto o Zancanelli, porém ele estava com o glúteo aqui tão fibrado quanto, e aqui nas costas, as diferenças vão se aparecer, né, a parte baixa do Ramon com bastante espessura, e a gente vê aqui, o Ramon aparentando estar mais largo, e com uma definição maior, a gente vê que tem uma nitidez maior nos cortes do Ramon, na separação, do que no do Zancanelli, ó, a gente vê aqui a borda superior do grande dorsal, muito bem definida, muito nítida dos dois lados, a do Zancanelli aqui é uma linha, meio que vai se embaçando, meio que vai se apagando, a borda inferior do dorsal aqui também, bem demarcada no Ramon, mesmo ele não estando extremamente seco, super seco, mas ele conseguiu demonstrar isso, e aqui nas costas ele estava realmente, mais definido do que o Zancanelli, com uma boa espessura, então essa pose aqui, deu uma vantagem muito boa para o Ramon, cara, em termos de poses, uma pose que chamou atenção bastante, a favor dele, conseguiu segurar bem a pose, o Ramon está aí, né, tanto o Ramon quanto o Zancanelli, os caras vieram, chamaram ali, os dois seguros, fizeram um show, estavam à vontade no palco, estavam se tratando bem, o Zancanelli, para mim, às vezes muito preocupado em chamar o Ramon ali no confronto, em fazer, em puxar a pose, e o Ramon, ele já entrava logo na pose, que é uma coisa que eu acho que contava a favor dele, ele não ficava embaçando muito não, ele já armava e entrava, então isso é uma coisa a se pensar, mais uma vez aqui, as pernas, mesma coisa do bicho de frente, o Ramon contraindo bem nesse momento, com mais volume, o Zancanelli com mais definição, aqui o Zancanelli puxando bem, muito marcado aqui, os oblíquos, os cerráteis dele, o peitoral fibrando, o Ramon aqui com linhas bonitas, um físico que foi muito bem, mas não estava tão seco assim, aí o Ramon, aqui o Zancanelli já puxa o vácuo, aqui o Ramon já puxa aqui o oblíquo marcando, então a gente vê aqui um equilíbrio nesse sentido, porém, o Ramon tendo uma vantagem, talvez aí um pouco em volume e linhas, e os árbitros foram somando tudo isso aí, mais uma vez, pose clássica, o Ramon chama a galera, e já arma a pose, o Zancanelli também já arma a pose, o Ramon já saiu rapidão, já entrou para a próxima dica do Urs, para mostrar duas poses aí, o Zancanelli demorou um pouquinho, armou ali o tríceps de lado, onde ele mostra muito bem o tríceps cortado, onde ele mostra muito bem aqui o corte do quadríceps, e o Ramon aqui armou um do twist aqui, que também é muito bom, muito estético, e a essa altura aí, o Ramon mesmo estando com o líquido caindo, mesmo estando menos seco, ele tinha esse lance de estética, de qualidade, de poses, de fluidez corporal, então dá para dizer que ele tinha uma vantagem ali, isso aqui já se imagina da final, logo antes da premiação, o que a gente tira aqui de lição, é que o Zancanelli demonstrou, ele tirou, se tinha um espaço, que parecia que ficou grande entre eles, lá no Olimpia, com o Ramon ficando em quinto, e o Zancanelli ficando lá em décimo sexto, o Zancanelli definitivamente, ele diminui um pouco esse intervalo, mostra que ele não é tão diferente assim, olha lá o quadro que ele está marcando, precisa de trabalho, precisa melhorar alguns pontos aí, alguns pontos de volume, tudo, obviamente, só que ele mostra que ele pode sim, brigar por excelentes colocações no Olimpia, por títulos internacionais, ele tem condição também, de entrar top 6, top 5 do Olimpia ali, o Ramon realmente cara, é um nível ali, de estética, de qualidade de linhas, que é diferenciado, é fenomenal, ele abusa muito disso, ele vai sempre usar isso aí, e ele está evoluindo bastante, muito rapidamente, tanto fisicamente, quanto em termos de poses, foi um show muito legal, vitória merecida do Ramon, talvez não foi ameaçado aí, em nenhum momento, pelo Zancanelli, apesar dele não ter essa diferença, tipo, não passou o carro, como muita gente falou, foi mais ou menos próximo ali, só que, o Ramon nunca foi ameaçado, de derrota, muito legal, eu acho que é legal, a gente ver o Zancanelli crescendo também, porque cara, não tem essa de, ah, o Zancanelli, se o Ramon ganha, o Zancanelli tem que perder, porque, em todos os outros shows, cara, é Brasil ali, então, com o Zancanelli indo bem, com o PH indo bem, com o Gorilla indo bem, com todo mundo aí, a gente tem mais chances, de ter brasileiros aí, no top 6 do Olimpia, pegando excelentes colocações, e mostrando o nosso esporte aí, incentivando os jovens, no mundo todo, cara, fico muito feliz, então é isso, Ramon vencedor, Zancanelli em segundo lugar, Javorski em terceiro, PH clássico em quarto lugar, grande festa brasileira aí, grandes físicos, quero muita opinião de vocês, em relação a isso, cara, conta aí pra mim, Ramon passou o carro, foi por pouco, foi de perto, Zancanelli tinha que ter vencido, quero muita opinião de vocês, contem nos comentários, vou ficando por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo pessoal, valeu.